Vamos dar uma olhada aqui então, neste vídeo lindo e maravilhoso, cara, eu quero mostrar pra vocês. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada aí. Vamos botar pausa, vamos botar pausa, dá uma olhada aí. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessaram, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Foi ou não foi isso? Foi, né? Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público. O Lula, ele sempre faz isso. Já notaram que o Lula fazia isso, irmão? O Lula, ele entrega as paradas, assim. Ele entrega abertamente as paradas que aconteceram, tá ligado? O que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente. E depois que a pessoa foi inocente, você absorve. Se a pessoa for culpada, você se condena. Eu acho que a Dilma cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Lembra que a Dilma segurou o valor da gasolina? E assim que foi eleita, aumentou um real a gasolina. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram... Ah, vai se fuder, Lula. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Ó, as pessoas que confessaram. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido pra ele. Em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei pra ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Quanto? Quanto foi, ô Palocci? Quanto foi que o Lula pegou de aposentadoria pra ele? Diz pra nós. Recebeu 300 milhões de Aldebrecht numa conta corrente de disponibilidade. Recebeu seu sítio, que foi feito combinado pra seu uso. Fake news! O Palocci tá de fake news! Mané sítio, mané triplex. Esse cara aqui vai ser preso, irmão? O apartamento. O Palocci revela... Desde 2008, eu vinha fazendo pagamentos pra pedir de Palocci. A preocupação que eu tinha... Palocci era o cara que tava falando antes ali. Que falou, ó, foi 300 milhão. E aí tá o cara aí da Aldebrecht. Era que o Lula soubesse... Olha, eu não tô doando só o que tá aparecendo. Pra depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi pro meu pai pra avisar o seguinte. Meu pai, avisa o presidente Lula que a gente tá doando pra campanha da Dilma. Isso, mas na verdade, desde 2008, 200 milhões de reais. E aí Palocci veio pra mim, por isso que é uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio pra mim e disse, ó, Marcelo, ele não teria como saber disso se não se tivesse escutado de Lula. Ele veio pra mim e falou, ó, Marcelo, seu pai falou pra Lula que vocês já acertaram 300. 100 seus executivos e 200 nossos. 300 milhões, né? Nem 300 mil. São 300 milhões lá atrás, galera. São bilhões hoje, tá? Aí eu falei, peraí, peraí. Foi 200, o que incluiu 100. Tanto é isso que eu tenho uma nota lá que eu pedi pra meu pai. Aí ele falou assim, então pede pra seu pai esclarecer com o Lula. E, de fato, eu queria dizer a princípio que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa... E esses filhos da puta, eles transformaram esse dinheiro tudo em dólar, né? Porque era tudo em dólar. Essas propinas eram em conta aí no exterior. Então destruir com a moeda nacional aumentou a quantidade desses 300 milhões de reais que em 2008 valia, sei lá, 2,50? E agora vale mais do que o dobro. Denúncia diz em respeito a um capítulo de um livro um pouco maior. Do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht. Ah, vai se fuder aí. Ó, olha aqui, ó. Dias Toffoli, do STF, derruba todos os processos e investigações sobre o empresário Marcelo Odebrecht. Nós, literalmente, a gente acabou de olhar um vídeo onde o Palocci falou que pedia dinheiro pra esse cara e o vídeo desse cara falando que entregou 300 milhões numa conta no exterior no nome do Lula. E o que que aconteceu? Chegou no STF, o que que aconteceu? Deixar acontecer naturalmente. Não tem mais investigação nenhuma. Você não deve mais nada à justiça. E aí nós temos aqui aquela notinha. Olha a notinha. Que agora é fake news, né? Vale lembrar que essa notinha aqui, essa notinha agora é fake news. Só que também como a Odebrecht já mudou de nome pra Novo Honor, brasileiro, brasileiro médio, irmão. Brasileiro médio não lembra de porra nenhuma. A Odebrecht reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial. Não importa se cedemos a pressões externas, tampouco se há vícios que precisam ser combatidos ou corrigidos no relacionamento entre empresa privada e setor público. blá, blá, blá. Bando de bandidos. Bando de bandidos que fizeram desvio de bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro público. Entendeu? Onde todo mundo da Odebrecht foi preso, mas todo mundo já está solto. e ainda as multas que o governo passou para Odebrecht, que foi bilhões e bilhões e bilhões em multas, vão ser pagos como? em novas obras superfaturadas para o governo. Meu Deus do céu, cara. O crime... Entrem para o crime. Galera, sejam traficantes, estelionatários, vagabundos, ladrões de banco, ou pior ainda, políticos. Porque dentro do Brasil o crime compensa. Dentro do Brasil você trabalha de CLT? Você trabalha de CLT porque você é um orangotango com sanguíneo. Teu QI deve ser de negativo. Você tem que ser bandido. Você tem que ser ladrão, estelionatário, ou pior, político, traficante. É isso que você tem que ser no Brasil, galera. Se isso aqui não comprova para você, se esse tipo de coisa aqui não comprova para vocês, cara, se esse tipo de merda não comprova, não esfrega na cara de vocês, que o crime dentro do Brasil compensa, eu não sei o que falar para vocês, cara. Eu não sei o que falar para vocês. Aí está lá. Aí tem outra coisa, né? Tinha mais de 10 bilhões em dívida. Quanto é que foi o desconto da dívida? Vamos ver aqui. Governo avalia aumentar para até 50% a redução das multas. Olha como o jeito que eles escrevem a coisa é para você não entender. Governo avalia aumentar para 50% redução em multas. Se tu lê meio rápido, se tu lê meio assim de canto de olho, tu acha, não, o governo vai aumentar as multas. Não, o governo vai aumentar a redução. em multas às empreiteiras. É isso aí, meu pessoal, é o que tem para hoje. Sabe o que tem para hoje? Hoje tem corrupção, hoje tem mau uso do dinheiro público, hoje tem tudo isso aí. As empresas trocaram de nome, ninguém mais lembra. É isso aí, é o que tem para hoje, meus queridos, é o que tem para hoje. Vocês não estão felizes? Vocês não estão felizes que o Brasil voltou? Vocês não estão felizes que o Brasil voltou para a década de 90, irmão? Vocês não estão felizes? Pô, logo, logo nós vamos voltar a usar orelhão. Sacou qual era que era? Orelhão. Pô, logo, logo nós vamos voltar a usar o cartão de telefone, cartão de orelhão. Pô, tinha os cartões bonitos, né, do Mato Grosso lá, tinha o Pô, da Amazônia. Pô, logo, logo nós vamos voltar a usar orelhão, irmão. Puta que me pariu, velho. Olha, é rir para não chorar, né, mas pelo menos tiramos o Bolsonaro, não é mesmo? áio? É, é, Obrigado.